Nem parece, né? Mas ainda faltam 19 dias para o inverno. Muitas pessoas dão um trato no visual, se vestem de forma mais elegante, mas muitas vezes a alimentação não acompanha esse hábito. Só que esta época do ano, uma dieta também deve encorpar a saúde do organismo. O inverno começa oficialmente só no dia 21 de junho e se encerra em 23 de setembro. E os cuidados vão muito além de manter mais quentinho. É um período em que as pessoas devem se preocupar com a alimentação, diz a nutricionista. As orientações são não diminuir o consumo de legumes e verduras. A gente tem uma dificuldade de colocar vegetais, cruz principalmente, folhosos cruz na alimentação. Então sempre incluir esses mesmos legumes e vegetais, só que de forma cozida, em sopas, caldos. A gente sempre pode, né? A gente sempre pode comer o que a gente quiser. Não existe muita, uma regra. O meu conselho é, já que a gente nessa época do ano tem lá as comidinhas gostosas, os caldos, por exemplo, prefira sempre aqueles caldos que são feitos com legumes, um caldo de feijão, um de mandioca com frango, um caldo de batata, entre essas opções do que um caldo com industrializados. Luilo orienta ainda sobre a hidratação durante a estação mais fria do ano. O consumo hídrico, ele cai bastante, a gente tende a ter menos sede no inverno, então a gente precisa se observar, né? Pra não deixar reduzir aí o consumo de água, que é muito importante, até pra prevenir infecções virais e tudo mais. É melhor a gente reduzir o consumo de café e aumentar os chás. Aquele chazinho de limão da vovó, ele é importante, ele é interessante. É um chazinho de gengibre também, é antibacteriano, é anti-inflamatório. A minha orientação é, toma o cafezinho pela manhã e na parte da tarde prefira o chá. Essa loja na região central de Governador Valadares trabalha com produtos naturais, entre eles grãos, temperos e frutas secas. A dona do estabelecimento conta que aumenta a procura nesta época e muitas pessoas seguem orientação profissional. Mila destaca quais produtos mais tem saída. Aqui sai muito o cranberry, o gojiberry, a ameixa, damasco, o mix de frutas. São as frutas que mais saem no inverno. As pessoas procuram muito por alimentos termogênicos, alimentos que ajudam no sistema imunológico, né? Combate o resfriado, principalmente. Então, tem bastante procura de chás, de sementes, de grãos, de aminoácidos, né? Alguns suplementos que ajudam aí nesse sistema imunológico também.